Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fabiana Cortez, eu sou médica gastroenterologista e hepatologista integrativa funcional. Bem, eu estou atuando nesta área da medicina integrativa funcional há cerca de um ano, um ano e meio. Eu estou há 21 anos formada, porém, até então, eu estava na medicina tradicional, na gastroenterologia e na hepatologia tradicionais, na clínica. Bem, há uns três anos atrás, eu estava me sentindo muito frustrada e com a sensação de enxugar gelo, em relação aos meus pacientes. Justamente por quê? Porque os pacientes eram sempre os mesmos, voltando com as mesmas queixas, né? Essas queixas, elas melhoravam um pouco no momento que eles estavam tomando medicação, mas parava a medicação, voltava tudo. Por quê? Porque o que eu percebi é que, de fato, eu não chegava na causa dos problemas. Porém, eu sempre fui uma médica que eu não olhava só, eu nunca vi um paciente com apenas um órgão ou um sistema. E chegou num determinado momento que eu precisei entender o que estava acontecendo comigo, o porquê desta minha frustração, né? E por que eu precisava fazer atendimentos tão rápidos, ali focando o órgão, mal dava tempo de eu conhecer a pessoa? Bem, para isso, então, eu iniciei uma intensa busca. Busca do quê? De autoconhecimento e de conhecimentos com um todo. E foi nesse momento que eu tive a grata surpresa de conhecer o professor Wallace Lima. Bem, o professor Wallace Lima é uma pessoa que eu gosto demais e que, realmente, a mentoria com ele foi o grande divisor de águas na minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Com a mentoria do professor Wallace, fizemos várias sessões. Como diz o professor Wallace, eu sempre fui uma boa aluna. Eu, de fato, fazia aquilo que nós conversávamos na mentoria. E ele me ajudou demais aqui a aumentar a minha expansão de consciência, né? E a partir do momento que a consciência expande, naturalmente, a missão de vida, ela vem. Então, com o auxílio do professor Wallace Lima, eu pude entender o meu grande papel na vida das pessoas no processo de ressignificação do processo saúde-doença. Ou seja, eu chamo isso de ressignificação da saúde. Então, eu entendi que a minha missão de vida era, de fato, ok, tratar a doença, o sintoma que o paciente estava vindo me procurar, porém, recuperar essa função gastrointestinal, recuperar a função hepática, otimizar a saúde como um todo, ou seja, melhorar a saúde como um todo, né? E prevenir doenças. E foi nesse momento que, inclusive, eu descobri o quão importante a minha área, né? A gastroenterologia e a hepatologia. Hoje a gente sabe que o intestino é o principal, o órgão aí mais importante do corpo, porque 90, 95% das patologias crônicas, elas começam dentro do intestino. E o fígado é um maestro bioquímico no corpo, né? É o órgão aí responsável por todos os processos de destoxificação, de detox do corpo, né? Então, eu só tenho a dizer, só tenho a agradecer o professor Wallace Lima, todas as orientações, todas as dicas que ele me deu, porque com base na mentoria eu dei o grande salto quântico na minha vida, na minha profissão. E hoje, eu, Fabiana Cortez, né? Eu não sou uma médica especialista. Hoje, eu sou uma médica ser humano logista, né? Hoje, nos meus atendimentos, eu abordo todas as áreas que, de fato, compõem a saúde de uma pessoa, né? Que hoje nós sabemos que, na dimensão da saúde física, é apenas onde se materializam todas as outras dimensões da saúde emocional, mental e espiritual e sistêmica. Aliás, professor Wallace Lima, como me abriu a visão a respeito dos processos sistêmicos aí ao redor. Então, professor Wallace, aqui eu quero deixar o meu grande agradecimento, eu honro, eu agradeço realmente. Me curvo a você, a todo o seu ensinamento, né? Você que foi o grande pioneiro da saúde quântica no país. Gratidão por tanta contribuição na minha vida, tanto pessoal quanto profissional e na vida dos meus pacientes. Gratidão.